Enquanto vocês se matar na caneta, a minha caneta vai matar vocês se eu fumo, tô um, dois, três, beat do loto e vai mais uma vez, porque o seu assunto é o pré dela, e o pré dela mesmo nem sabe quem são vocês, combatendo os gênios, eu tô, combatendo os gênios e concorrendo o prêmio, mas ainda não faço só com a ponta da caneta, vou pra Milão, Londres e nem viu, tendo mais ou menos views. Não canta, para!